Decisão da FIJ de dificultar a norma GM. Não, primeira coisa, não foi um esquema que o menino fez. Ele jogou torneios mais propícios para ele fazer a norma, mas não teve nenhum esquema de perderem de propósito para ele. Isso sim é esquema. Outras coisas são torneios que interessam mais, aumenta as chances dele. Não, jogou com a regra e está longe de ser antiético. Ele fez, está muito longe de ser antiético. O torneio está lá, são jogadores que... Ele não está jogando contra adversários tipo... Sabe qual seria um jeito de aproveitar o sistema? Você encher esses torneios com jogadores iniciantes e deixar alguns mestres só para poder fazer mais pontos de maneira fácil, né? Não foi esse o caso, né? Tinha jogadores muito aposentados ali. Muito antigos, né? Que não jogam mais. Enfim, mas primeiro que eles não propuseram nada ainda, né? Eu vi que está rolando discussões na feed, no Twitter, para eles pensarem nisso, mas não saiu nada sobre isso ainda. Eu acho uma boa que mudem, né? Eu acho uma boa que mudem, porque tem muito mais jogador hoje em dia, tem uma certa inflação de hate. É natural que dificultem o título com o tempo. Ou que criem outro título lá acima. Sei lá, não sei se vão fazer alguma coisa de verdade. Mas são outros tipos de torneio, né? Mas eu achei meio nada a ver, sei lá, porque... Bom, a gente já... Eu e muita gente já vai muito contra várias coisas que o Nepo fala, né? Mas fizeram uma... Não vou nem culpar do Nepo aí, né? Mas ele entrou na discussão e aí fizeram uma tabela com os adversários que o Nepo jogou quando ele virou GM e que o menino enfrentou quando ele virou GM também, né? Mas, pô, são outras realidades, né? Era outra época também. E... E sei lá, né? O Nepo é desafiante a título mundial, né? O cara é um... Tem gente que fala que ele é mais talentoso que o Carlsen, por exemplo, né? Jogadores bons falam isso. Então, quer dizer, o menino claramente é talentoso, mas você não tem a mínima ideia se ele vai chegar a ser top 5 do mundo. Nunca, né? Acabou de virar GM. Então, comparar a carreira dos dois eu acho tão bobagem. Tão nada a ver, assim. Porque ficou claro que o Nepo é um gênio monstruoso, né? E o menino talvez não seja, né? O menino talvez seja precoce, só sei lá. Claro que ele tem um talento pra xadrez, mas... Pra você ter o talento de um cara top 5 do mundo, você tem que ser muito especial, né? Cheguei a hora da ver essas comparações, sei lá. Não, fizeram uma tabela ali, né? Comparando. Não, não. O Moras Devic, que é um cara que... Acho que já treinou muito com o Nepo. Ele falou que já jogou muito blitz com o Nepo. Já estudou com ele. Já jogou muito com o Carlsen. Ele fala... Ele já falou que o... Ele acha que o Nepo é mais talentoso que o Carlsen. E os números aumentem tanto, né? Quando eles eram mais novos, o Nepo ganhava mais do Carlsen. Mas nitidamente, o Nepo é um cara que... Talvez agora tá mais focado. Mas era um cara que não se dedicava tanto que nem... O Carlsen. Não tinha várias qualidades que o Carlsen tem, né? É óbvio que agora o Carlsen... Tá indiscutivamente na frente. E isso não vai mudar... Provavelmente não vai mudar nunca, né? Se for mudar, vai demorar demais agora. Falam muito sobre... O talento do Nepo, né? O Moro Zevich falou isso uma vez. É, é muito difícil de mensurar talento, né? Mas é um argumento, né? Porque... O jogador que tem esse estilo que nem o Nepo... Que tem esse talento natural, assim... De terminar as partidas com duas horas no relógio e tal... É talento isso, boa parte, né? Tipo, você pode argumentar que o Nepo... Provavelmente tem mais talento natural que o Caruana, né? Por exemplo. Não quer dizer que ele é melhor. E é bonito falar que ele tem mais talento... Mas, pô, o outro cara é mais esforçado, mais dedicado. Ele também é uma baita qualidade isso, né? É que sempre se faz um... A gente sempre... Acha mais impressionante ter o talento, às vezes, né? Mas não é bem assim. Eu acho, né? Não era pra ser, pelo menos. Hardwork e talento. Acaba ganhando, né? Mas, digo assim... Impressiona mais o talento, sempre. As pessoas ficam mais maravilhadas com o talento, né? Mais empolgadas, né? Disciplinar o talento, claro. Não, não. Eu concordo. Eu digo que o talento é mais palmatizado, sempre, né? Porque é mais incrível, né? Enfim, são coisas... O hardwork é uma coisa mais sem graça, né? O cara que é disciplinado, né? Eu vou fazer um break aqui, dar uma levantada. Eu acho que eu vou pegar... Eu tô com uma sede... Curda, eu vou pegar pra tomar mais um suco ali. Tomar um litro de suco. Ok. 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 Se eu sou mais talento ou estudo, com certeza estudo, né? Pô, eu demorei muito pra me destacar nas categorias. Nos torneios de categoria. Eu ganhei meu primeiro brasileiro com 16 anos. 16, 17, né? Eu não quero o melhor, assim. Paulista eu sofria bastante pra ganhar. Eu ganhei alguns, claro. Brasileiro eu fiquei vice várias, várias vezes. Segundo, terceiro. Geralmente, os mais talentosos ganham brasileiro desde criança, né? Ganham os campeonatos nacional desde... Desde muito criança. Eu demorei bastante pra me destacar. Assim, muito, né? Eu sempre tava ali, claro. Eram os melhores, mas... Não... Tinha outros que podiam estar na minha frente, com certeza. Se tivessem seguido, né? Tem lá. Não, eu ganhei com 16. Eu joguei brasileiro desde os 11 anos. 11, 12? É, 11 pra 12. Quer dizer, eu joguei brasileiro do sub-12 uma vez. O cara não tava muito no começo ainda, mas joguei sub-14 duas vezes. Joguei o 16 duas vezes, não ganhei. Só com 16 pra 17 anos, eu ganhei o sub-20. Não, não tô falando quando eu jogava bem. Tô falando que eu não era dos mais talentosos, só isso. Todo mundo aí, se você pegar dos gêmeos, acho que quase todos ganharam brasileiro com 8, 9, 10 anos. Todos, acho, se você pegar. Bom, o Rafael ganhou o Mundial, né? O Giovanni ganhou o Panamericano, o Fier quase ganhou o Mundial também. Eles estão fora da curva, né? Mas todos os outros. Supino nunca ganhou o absoluto, não. Mas o Supino ganhou vários brasileiros também de categoria. Evandro ganhou vários de categoria também. Não sei quantos, mas ganhou também. O Fier ganhou o Panamericano. O Fier nem se fala, mas o Fier é muito precoce, né? O Diamante também é muito precoce. O Diamante deve ter ganho uns 10 brasileiros. Negócio absurdo, assim. Não entendo como uma criança ganhou com 8 anos. Não, mas aí... Não, mas são campeonatos que todo mundo tem 8 anos, né? Alguém tem que ganhar. Torneio de categoria, no caso, né? Tipo o Sub-10, por exemplo. Quem vai ganhar vai ser um desses novos, né? Agora, com 8 anos, ganhar absoluto é muito difícil, claro. É, o que começou mais tarde foi o Evandro. Incrível, ele começou com um projeto na escola. Mesmo assim, ele ganhou uns brasileiros, acho. Acho que ele deve ter ganho um brasileiro com 13, 14, 15. Não sei, tem que ver. Eu acharia que ele ganhou uns brasileiros antes que eu, sim. Mesmo começando mais tarde. Mequinho ganhou absoluto com 13. Sim, sim, Mequinho é. Também Mequinho fora da curva, né? A gente tem muitos talentos no Brasil, né? Se pegar de talento precoce, claro, Mequinho. Mas aí o Rafael e o Giovani eram muitos também. E o Fier e o Diamante, são esses 5, com certeza, né? O Milos. O Milos é de outra época também. Mas eu acho que eu não sei quanto que ele jogava o Milos. Com 15, 14 anos, eu não sei. Eu acho que ele não se destacava tanto, assim. Tão cedo. Mas são esses 5. Que eram muito, muito talentosos, né? Gostavam pelo Pan-Americano sempre, ou bem no Mundial, né? Tem caso de alguém novo, assim, jogando absoluto? Como assim? Tipo do Mequinho? Não, nunca mais teve, né? É, o Fier ganhou brasileiro em 2005, com 17 anos. Em cima do Milos. Não tava todo mundo jogando. Mas tinha o Milos. Que era muito forte na época, claro, né? Mas tinha o Milos e o Darcy, só de grande mestre. Só volta Hardwork pro Ulisses. Obrigadão, Tuca ADM. Obrigada pelo Prime. Precisa resgatar o Jobava da corrida. Ele tá fazendo corrida de puzzles, o Jobava? Mergulhado, assim? Você viu que o Teodorou ganhou a terceira norma? Ah, o grego, o americano lá? Tava na hora, né? Tava quase 2.66 de rating. Palhaçada, né? O cara não ser gêmeo. Vai ver o Lucas jogando. O que acha das novas regras pra virar gêmeo? Não, mas não saiu regra nenhuma, né? Porque o Saiba não saiu nada. São conversas, né? Ideias. Eu não vi regra nenhuma, pelo menos. Você acha que o Magnus não tá se forçando tanto quanto o Nepo é a estratégia psicológica? Mas quem disse que ele não tá se forçando o Kowski? Como assim? Não, acho que ele tá se forçando. Como que ele não tá? Então, eu vou te ver. Obrigado.